Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre The Flash e as polêmicas aí envolvendo o ator Esna Miller, que continua dando muita dor de cabeça aí pra nova gestão da Warner Bros. Discovery. E parece aí que o estúdio não descartou ainda a hipótese de cancelar esse projeto devido a esse comportamento criminoso do Esna Miller. Pelo menos é o que eu tava falando, uma matéria aí que foi publicada pelo site The Hollywood Report. E eu vou ler aqui com vocês. A manchete aqui diz o seguinte. Warner Bros. pesando o destino de The Flash à medida que seu problema com Esna Miller cresce. O estúdio pondera três caminhos a seguir para o caro filme da DC com o pior cenário, se improvável incluindo o projeto sendo descartado. Então, essa matéria tá muito longa, mas eu separei aqui os principais trechos pra gente ver quais são esses caminhos que podem ser tomados. E o primeiro aqui tá falando o seguinte. Em primeiro lugar, a Warner recebeu indicações de que Miller, de 29 anos, cuja mãe acompanhou o ator nos últimos dias... Oh, tadinho, pessoal. Agora tá resolvido, né? Ele é um bebezinho, ele é uma criança de 29 anos. Poxa, agora a mãe dele tá ali cuidando dele. Então vai ficar tudo bem. Poxa, pelo amor de Deus, cara. Procurará ajuda profissional depois de voltar para casa em sua fazenda, em Vermont, depois de estar ausente. Se isso acontecer, Miller, que atende pelos pronomes eles, elas... Ai, ai. Poderia dar uma entrevista em algum momento explicando seu comportamento errático nos últimos anos. O ator poderia, então, fazer imprensa limitada para The Flash e o filme seria lançado nos cinemas conforme planejado. É, essa é a primeira hipótese que eu acho horrível, né, cara? Eu acho que a melhor hipótese seria demitir o Ezra Miller. Continuando. O segundo cenário. Mesmo que Miller não peça ajuda, a Warner ainda pode lançar o filme. Mas não espere que a Miller desempenhe um papel de destaque em termos de marketing e publicidade. Nem Miller seria o Flash daqui pra frente, já que o papel seria reformulado em projetos futuros. Essa opção aqui já me agrada mais um pouco, porque assim, cara, eu tô cagando pra esse negócio de você fazer reboot já na DC, de ter que explicar ali. Cara, se não deu certo, você zera, entendeu? Olha, não deu certo o universo, a gente vai começar outro, ponto. Não tem porque você ficar pensando, se não deu certo, ah, não, mas a gente vai fazer aqui um soft reboot. Não, continua. Cara, a Marvel continuou no início. Você tem um recast aí de vários atores da Marvel. O próprio Homem de Ferro, que foi um baita sucesso. É o maior sucesso que teve na Marvel pra iniciar o universo cinematográfico. Trocou a toa, cara, do primeiro pro segundo. Mudou ali o máquina de combate e a Marvel seguiu em frente, não ficou preocupado em ficar se explicando. Então, cara, eu acho besteira essa necessidade de querer explicar um reboot na DC, entendeu? Se deu errado, cara, então zera tudo e fala, pessoal, deu errado, a gente vai começar outro. Ou então, segue em frente, cara, e depois lá na frente você vê o que funcionou e o que não funcionou. Continuando a terceira opção. A terceira, a situação com o Miller se deteriora ainda mais. Isso veria a Warner matando o filme imediatamente, pois não poderia ser refilmado com um ator diferente. Miller interpreta vários personagens e está em quase todas as cenas. Descartar um filme de 200 milhões seria um movimento sem precedentes. É, cara, eu sei que seria muito pesado uma atitude para a Warner pela questão financeira, mas eu, cara, como fã, eu soltaria fogos, entendeu? Assim como eu soltei fogos pela Batgirl, eu soltaria fogos também se esse filme não acontecesse mais, porque o Ezra Miller é uma figura deplorável, entendeu? Ele está sendo acusado de coisas bem graves, de ter aliciado adolescentes, etc. Então é uma coisa bem pesada que ele está sendo acusado. Enfim, eu ficaria feliz se esse filme fosse cancelado como um todo. Continuando. No início da semana, surgiu a notícia de que eles haviam sido acusados de roubo. No caso, eles haviam sido acusados de roubo é porque ele usa os pronomes they, them, em inglês, tá? Então, por isso está no plural aqui, mas estão falando só sobre Ezra Miller. Por supostamente roubar garrafas de álcool de uma casa em Vermont. De acordo com o relatório policial publicado online, a Polícia Estadual de Vermont foi notificada em 1º de maio de um possível roubo quando moradores de County Road, em Stanford, Vermont, relataram que várias garrafas de álcool foram retiradas de dentro da residência enquanto os proprietários não estavam presentes. Após uma investigação que concluiu declarações e análises de vídeos de vigilância, a polícia encontrou uma causa provável para acusar Miller. Então, parece que ele foi flagrado em vídeo aí, invadindo uma residência e roubando aí essas garrafas de álcool. Então, cara, isso aqui é ele sendo pego no flagra, entendeu? Não tem desculpa. Ah, cara, ridículo, mano. A acusação mais recente ocorre depois que Miller foi preso em abril no Havaí e autuado por suspeita de agressão de 2º grau, de acordo com o Departamento de Polícia da Ilha do Havaí. O incidente teria ocorrido quando Miller estava participando de uma reunião em uma residência particular e ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira atingindo uma mulher de 26 anos na testa, segundo a polícia. Isso aconteceu logo após uma prisão em março, sob acusações de conduta desordeira e assédio após um incidente em um bar de karaokê em Háilu, no Havaí. Apesar das prisões e manchetes sobre o suposto comportamento de Miller, Zaslav disse na semana passada que o estúdio está comprometido com os lançamentos teatrais de vários filmes da DC, incluindo The Flash. Nós os vimos, achamos que eles são ótimos e achamos que podemos torná-los ainda melhores. Isso Zaslav sobre a próxima lista da DC. A CAA, que representa Miller, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Então assim, você vê que a situação do cara está toda cagada quando a própria agência dele, que representa ele, o Relações Públicas não sabe o que dizer. Então cara, a situação, a imagem do cara está bem destruída para chegar a esse nível. Agora, imagine se o Ezra Miller fosse um homem hétero, né? Ou então como eles chamam, um cis-het, que é um homem cis-hétero, como chamam, né? Então imagine se ele fosse um cis-het. Ele com certeza já teria sido demitido e sua carreira estaria completamente arruinada e destruída em Hollywood. Porque assim, as manchetes seriam completamente pesadas em cima dele. Os estúdios aí não conseguiriam respirar. Os militantes iriam lá ficar levantando hashtag, enchendo o saco aí dos executivos até que ele fosse demitido. E por que isso não acontece com o Ezra Miller? Porque, claro, ele faz parte da galera do bem. Ele é um menine, como dizem. Porque as manchetes que você vai ver estão mais preocupadas em acertar aí os pronomes desse cara, que é muito difícil, diga-se de passagem, do que de fato taxar uma imagem negativa aí de tudo que ele está cometendo. Então vou usar umas manchetes aqui do Brasil, por exemplo, do site do Omelete, que dizem esse tipo de coisa, ó. Flash, problemas de Ezra Miller podem levar a cancelamento do longa. Warner Bros. cover ver três opções caso comportamento de atore. Olha só, de atore. Mano, você está de sacanagem comigo, velho. Aí tem outra manchete aqui do Omelete, ó. Ezra Miller é acusade, acusade de furto pela polícia de Vermont nos Estados Unidos. Atore, atore foi notificade. Então, cara, é simplesmente impressionante. É ridículo. Estão mais preocupados aí em acertar os pronomes do cidadão do que realmente, de fato, tentar informar as merdas que ele está fazendo, entendeu? Então, se fosse um homem, cara, era só manchete descendo a lenha no cara, destruindo ali a imagem do cara, e isso seria impossível de você manter. E teve uma situação engraçada que rolou no Twitter também. Então, assim, eu estava olhando aqui o Twitter, e o nome do Will Smith ficou entre os assuntos mais comentados, porque as pessoas começaram a comparar a situação do Will Smith com a do Ezra Miller, acusando ali um suposto taxismo como motivo ali do Will Smith ter sido meio que cancelado, e o Ezra Miller não. E você vê publicações aqui como essa, ó. Deve ser muito bom ser branco, né? Ezra Miller foi acusado de vários crimes, e a Warner está apenas cogitando a possibilidade de cancelar The Flash. Enquanto isso, Will Smith, que deu um simples tapa, foi banido do Oscar, hateado, e teve que entrar numa clínica para controlar a raiva. Daí você tem aqui, ó. Ezra Miller, agressão, roubo, aliciamento, assédio, furto, poxa, será que a gente deve cancelar o filme? Will Smith, tapa, banido do Oscar, dois filmes cancelados, topo da lista dos mais odiados de 2022, pra explicar melhor o privilégio branco na indústria só desenhando. Pois é, aí, mais um. Curioso o tratamento que as pessoas deram pro Will Smith diferente pro Ezra Miller, né? Aqui eu concordo, não sei se ela tá sugerindo aqui o taxismo, eu acho que tá, né? Mas eu concordo que o tratamento foi diferente. E tem mais esse aqui, ó. Se o Will Smith fizesse tudo isso, já teriam assassinado ele e toda a família. Eu quero que esse podre do Ezra tome nu, perca carreira e acabe drogado, pobre, e cancela em todos os filmes dele. Paulo de branco privilegiado. Então, assim, vários tweets sugerindo aí esse privilégio branco. Eu respondi aí, explicando que, na verdade, esse privilégio que o Ezra Miller tem é devido a outra questão que muitas pessoas não têm coragem de falar, né? Eu fiz essa publicação aqui lá no tweet, respondendo a uma pessoa que tava falando isso. Ela escreveu aqui, ó, Privilégio branco, por muito menos, bem menos, o Will Smith foi cancelado em Hollywood. Eu respondi aqui, ó, Chris Pratt, Johnny Depp, Gina Carano, todos cancelados injustamente. E todas as pessoas aqui, nitidamente, não são pessoas negras, né? O privilégio do Ezra Miller existe, mas não é a cor da pele. É que ele é, entre aspas, menine. Pois é, isso aqui é óbvio que ninguém tem coragem de saber, porque, por exemplo, eu citei o Johnny Depp aqui, nessa situação, e o Johnny Depp foi demitido pela Warner, foi demitido pela mesma empresa, por muito menos. Inclusive, ganhou o processo agora, onde ele mostrou que ele foi difamado. E o que aconteceu? Então, foi tanta gente mandando e-mail, perturbando a empresa lá, e levantando hashtag no Twitter, etc., que a situação do Johnny Depp na Warner ficou insustentável. Eles não conseguiram mais manter o ator, e eles acabaram demitindo ele. Então, assim, isso não vai acontecer com outras pessoas, como o Ezra Miller. A situação do Ezra Miller está confortável, porque a Warner ainda não se sente pressionada para tomar essa decisão, porque não tem um monte de militante levantando hashtag todo dia, pedindo para demitir ele. Ela não deve estar recebendo um monte de manifestação na porta da empresa, ou então recebendo e-mail, telefoneme, etc. Está tudo bem, tranquilo, porque ele faz parte da galerinha do Ben, que usa pronome neutro. Então, na verdade, se ela demitir ele, aí sim ela vai começar a sofrer esse hate, como foi com a Batgirl, por exemplo. Então, assim, nada contra pessoas LGBT, repito, não tem nada contra a sexualidade de ninguém. Aqui é apenas o óbvio, porque o que faz aí essa pressão é a militância. Então, se o Ezra Miller fosse um cis-hat, como eles dizem, né? Se fosse um homem branco hétero, já teria Sleeping Giants aí diariamente, ficando expondo essa situação aí no Twitter, já teria pressionando, colocando lá o número da Warner, colocando endereço, colocando e-mail, para a galera perturbar, para a galera ficar em cima, até a pessoa ser demitida. Mas esse tipo de coisa não vai acontecer com o Ezra Miller, pelo motivo que eu já citei, né? É como eu disse, é o privilégio de você ser menine. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber a de vocês. Vocês são a favor aí do cancelamento desse filme The Flash? Vocês estão a favor da demissão do Ezra Miller? O que vocês acham que aconteceria aí se o Ezra Miller fosse hétero? Comente a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí para a gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E, claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então, não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí